E aí, pessoal? Vamos começar o nosso mês do horror? Estão preparados? Eu vou começar comentando com vocês o conto do livro Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joe Hill. Acabei de ler agora o conto Carrossel Sombrio, que dá nome ao livro, tá? Vocês já tiveram medo de andar num carrossel? Já andaram quando crianças? A partir desse momento, você vai ter medo. Aguardem aí, só um minutinho. Vocês estão vendo que a minha companheira Lili está aqui, muito interessada, tá? Bernardo está aqui do outro lado. Eles ficam muito comigo aqui à noite. Bom, gente, é um conto, tá? Então, eu não posso me alongar demais. Vai ser uma resenha curta. Quatro amigos, né? Já adultos, jovens. Vão passear num parque de diversões, onde existe uma roda que se chama Roda Louca. E é um carrossel. E nesse carrossel, existem cavalos, existe uma serpente também, que a pessoa também pode escolher a serpente. Existe um gato, existe um cachorro, né? E as pessoas escolhem o que querem e aí o operador vai e liga e fica ali girando, certo? Simples, né? Não tão simples assim. Bom, os quatro amigos vão no carrossel, acham as figuras um tanto sombrias, um tanto estranhas, sabe? O operador conta que eles haviam sofrido um acidente com um incêndio. Por isso, alguns dos bonecos, vai, entre aspas, estavam meio deformados. Bom, aí eles ficam, estão bebendo, brincando naquela cantoria toda. E ali termina a vez deles, né? Eles descem e tal e vão embora. Aí nisso, uma das moças dá por falta de dinheiro. Ela tinha perdido o dinheiro dela. Aí eles voltam pra procurar. Quando eles chegam lá, o carrossel já está fechado, já é mais de 10 horas da noite. Está fechado e eles encontram assim, quer ver? Uma... 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 Quer ver? Uma... Eles encontram... Ai, meu Deus, cadê aqui que eu queria ler pra vocês? Uma plaquinha dizendo que os cavalos estão dormindo, para não serem perturbados. Tá? Espera aí. Aqui, ó. A roda louca estava apagada. As criaturas em debandada paralisadas em pleno salto. Uma corda grossa de veludo vermelho fora pendurada entre os degraus. E a placa que pendia dela dizia, silêncio. Os cavalos estão dormindo. Não perturbe. No centro do carrossel havia um anel interno com painéis espelhados. E apareceu um brilhozinho lá. E eles chegaram à conclusão que o operador dormia ali dentro. E realmente ele estava lá. Na verdade, eles achavam que o operador tinha ficado com o dinheiro da moça. O operador estava bêbado, praticamente desmaiado de tanto beber. E eles vão, mexem na carteira dele e pegam o dinheiro dele. E vão embora. E vão embora, tal. E depois, a caminho, eles estão a caminho de uma casa de veraneio dos pais de um deles, que era ali por perto. Eles percebem que o dinheiro estava dentro do livro. De um livro que uma delas carregava. Ou seja, eles haviam pego o dinheiro do pobre coitado, né? E, ah, e não contentes com isso, a menina que achou que tinha sido roubada, ela, com um canivete, ela escreve num dos cavalos. Até aí, né? Vândalos, né? Mas fazer o quê? Bom, aí eles vão indo, continuam bebendo muito, tal, dentro do carro, e comentando o que tinha acontecido. E aí, quando eles estão quase chegando na casa de veraneio, de repente, um cachorro imenso atravessa na frente do carro, eles batem, quase capotam, se machucam, uma coisa horrível. Um acidente. E aí, eles ficam naquelas. Ah, eu vou sair do carro, não sei o quê. Aí, eles veem, parece que tem um galho na frente do carro. Aí, uma das meninas desce para atirar. E no que desce, ela é atacada, pasmem, por um dos cavalos da roda, que vem galopando e pisoteia a menina. Bom, aí, todo mundo que estava dentro do carro já fica apavorado, né? Nessa hora. E fica naquela, sai, não sai, o que fazemos e tal. Daí, o namorado da menina sai e também é atacado. Aí, o casal restante pega o volante do carro e saem. Tentando chegar em desabalada carreira na casa, né? Quando chega lá, a menina fala para ele, não, deixa, entra você na casa que eu vou distraí-los, né? Só que ela não contava, e acontece isso mesmo, ela não contava que ia ter o gato, um imenso gato que parecia um leopardo, escondido no meio do mato, que é Iá Agarra. Bom, para encurtar a história, acho que eu posso contar tudo, né? Afinal de contas, é curtinho. O único que escapou foi esse rapaz, o... É, peraí. Foi só um que conseguiu escapar. É justamente o Paul, né? O que conta a história para a gente. Bom, ele escapa, mas ele fica com sérios problemas de medo psicológicos. Nunca mais ele consegue sair à noite e se sentir bem. Ele fica... Em todo lugar que ele vai, ele vê os cavalos rondando, ou ele vê o cachorro, ou ele vê o gato. O tempo vai passando, ele consegue viajar, né? Amadurecer. Resultado, 20 anos depois, ele está na Inglaterra, porque isso tudo se passa, é claro, no estado do Maine, nos Estados Unidos, né? Aí ele vai para a Inglaterra estudar, trabalhar, enfim. E ele está tranquilo, até já esqueceu meio que a história, né? E nesse lugar que ele está, tem um pier e é próximo do mar. Aí ele vai indo embora, vai indo para o hotel, quando de repente ele vê algo se movimentando no mar, algo imenso. Sabe o que era? A serpente. A serpente veio atrás dele. Não vou contar o fim. Vocês vão ter que ler. Que malvada que eu sou, né? Gente, vale muito a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui da... do aparato que eu fiz aqui, no escurinho e tal, tá bom? Afinal de contas, é o nosso vez do horror, né? Lerei outros, tá bom? Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui e comente. Se já conhece, se conhecia, se tem medo de andar no carrossel. Do que vocês têm mais medo num parque de diversões, né? Eu, definitivamente, da montanha-russa. Tenho muito medo. Porque quando eu era jovem, veio uma montanha-russa aqui em Santos, né? Veio um parque. Era o play center, né? Quem é do estado de São Paulo deve conhecer. E eles montaram na areia da praia. Aí eu, muito jovem, com turma, que a gente tinha aquelas turmas, né? Eu falei, eu quero ir sentada e eu vou na frente. Quero ir na frente de todo mundo. Como boa escorpiana, né? Corajosa. Mas fui eu. Eu não fazia ideia do que era uma montanha-russa. Meu Deus. Eu perdi o rumo, gente. Todo mundo ria de mim. Eu não conseguia andar em mais nada. Minhas pernas ficaram bambas. Eu saí passando mal. Peguei um medo pelo resto da vida. Não digo que eu não andei mais. Andei, sim. Mas, assim, nas mais suaves, né? Andei também em algumas enganada pela minha filha. Minha filha, não, mãe, essa é tranquila. Vamos, vamos. Mas é isso, gente. Só pra descontrair, tá bom? Mas de carrocê eu nunca tive medo, não. Sei lá. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Sonhem com o carrossel.